O A12 desembarcou em Pirapora do Bom Jesus para fazer a cobertura da festa do Senhor Bom Jesus, que é padroeiro da cidade. A imagem do Senhor Bom Jesus foi encontrada nas águas do rio Tietê, especificamente nessa curva, no ano de 1725. E desde então, milhares de devotos visitam a cidade de Pirapora em devoção ao Senhor Bom Jesus. Nós estamos, nestes três anos, preparando o povo, mas também os peregrinos, para a festa dos 300 anos do encontro da imagem do Senhor Bom Jesus. Em 2025, Ele fará 300 anos do encontro da sua imagem. Então, nós temos, no primeiro ano, o ano do Pai, esse ano, o ano do Filho, o ano que vem, o ano do Espírito Santo. Nós estamos rezando a trindade que se manifesta na imagem do Senhor Bom Jesus. É o Pai que cria, é o Filho, é o Filho que passa por este mundo e é o Espírito Santo dEle que permanece na nossa história. Hoje, os nossos fiéis, o nosso povo, se reúne para louvar e bendizer o Senhor Bom Jesus, que nos amou tanto e se entregou por nós e que, na festa da transfiguração, manifesta a sua glória, mostrando que, se nós, todos, caminharmos com Ele, permanecermos com Ele nas alegrias e também nas tristezas, na esperança e também nos nossos desalentos, nós, se caminharmos com Ele no caminho da cruz, da entrega, do amor, seremos todos glorificados com Ele. O Santuário do Senhor Bom Jesus de Pirapora é administrado e cuidado pastoralmente pelos missionários redentoristas desde 2018. Nós estamos em pastoral desde 2018 e é uma pastoral de santuário, é uma pastoral de acolhida, é uma pastoral onde também as pessoas vêm buscar alimentar a fé, vêm buscar se encontrar com o Senhor e é uma pessoa que vem aqui em busca daquela mistagogia de santuário, deste momento que é o santuário, que leva a pessoa à devoção. A gente não pode falar que tem devoção ao Senhor Bom Jesus, mas a experiência de fé que existem na imagem do Senhor Bom Jesus. Eu acho que isso que nos caracteriza, essa proximidade, essa abertura, esse coração generoso para o nosso povo que sempre quer manifestar a sua fé. E aqui em Pirapora não é diferente, né? A gente vê, sobretudo, que são pessoas simples, mas que têm uma grande fé, esse é o grande tesouro, essa grande riqueza do nosso povo. Eu acho que é o grande objetivo nosso, né? De manifestarmos aí junto com eles a nossa devoção, o nosso amor a Deus e querendo também viver a nossa fé no dia a dia. A gente está descendo aqui agora a visitação, a imagem do Senhor Bom Jesus. E como disse o Padre Marlos, aqui no santuário de Pirapora, a fé do povo simples de Pirapora é muito bonita e é realmente emocionante a gente ter um pouquinho de contato com essa devoção e com essa fé que move milhares de devotos até o santuário de Pirapora. A minha filha nasceu e ficou cega. E eu pedi a ele que quando a gente apertava a testa dela, corria muita secreção e o médico falou que ela ia ficar cega. Ela tinha 15 dias. Aí eu pedi para ele que eu não merecia ter uma filha cega e nem ele deixar minha filha cega. Eu curei ela com rosa branca, lavando com rosa branca, curei a vista dela. Com 15 dias ela começou a enxergar. E depois, quando ela tinha um ano, eu vim pagar a promessa dela. Quando eu cheguei aqui, a vista dela encheu tudo de lágrimas. Ficou com aquela lágrima pendurada, mas não caía. Aí quando eu entrei com ela na igreja, que eu apresentei para ele, a vista dela secou. E assim a minha fé cada dia se multiplica mais.